A autor das novelas mais bem sucedidas da Globo nos últimos anos, o Alcir Carrasco está podendo. A emissora já reservou para seu próximo folhetim, que estreia na faixa das 21 horas daqui a um ano. Três de suas principais atrizes, um verdadeiro trio de ferro da teledramaturgia nacional, Fernanda Montenegro, Gloria Pires e Marieta Severo. No ar sou nascente, Bruno Gagliasso também já está comprometido com a produção, assim como Sergiu Guizé. Carrasco acaba de escrever uma novela das seis, Eta Mundo Bom, maior audiência do horário desde 2007. No ano passado, estava no ar com Verdades Secretas, o maior ibope das 23 horas. Há duas semanas, furou a fila de autores da Globo para o horário das 21 horas. Foi convocado para escrever a novela que substituirá a flor da pele, de Gloria Pires, que entra no ar em abril na vaga de A Lei do Amor. A novela que estrearia em outubro de 2017 seria O Outro Homem, um melodrama policial que marcaria a estreia da dupla Thelma Guedes e do Carrachi no horário mais nobre da Globo. Cauã, Raimond e Sergiu Guizé já estavam reservados para a novela, que foi cancelada após a direção de teledramaturgia avaliar os primeiros capítulos. Carrasco ainda não entregou o sinopse de sua novela. A direção artística será de Mauro Mendonça Filho, que comandou Amor à Vida, 2013, e Verdades Secretas. Destaque de Verdades Secretas, Marietta Severo iria fazer a próxima novela das seis, Novo Mundo. Voltaria a atuar ao lado de Marco Danini, com quem contracenou durante 14 temporadas de A Grande Família. Os dois interpretariam, respectivamente, Carlota Joaquina e Dom João VI, papéis que defenderam em 1995 no filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati, marco da retomada do cinema nacional. A ideia, no entanto, não vingou. No lugar do Marietta, ficará Juliagão. O papel do monarca português será de Léo Jaime, esmalhação e sexo frágil. Novo Mundo também terá Leopoldo Pacheco, que não vai mais fazer a flor da pele, como pirata feita sem alma. Os vilões serão Ingrid Guimarães será vilã e Gabriel Braga Nunes. Original, http 2. barra barra noticiasdat.o.com.br barra noticia barra novelas barra novela de Alcir Carrasco Terá Trio de Ferro da Televisão Brasileiro 12910 Número X4 na Dovo Follows, arroba Daniel Castro on Twitter Noticias Dat Oficial on Facebook Se você gostou, deixe seu comentário, curta nosso vídeo e inscreva-se no canal. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui Clique nessa engrenagem Marque esse quadrado E clique em salvar Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição Aqui você verá melhor todas as postagens do canal Se quiser baixe nosso aplicativo para Android Siga nosso site clicando aqui Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição do canal E se inscreva no canal E aí 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 Obrigado.